Viajando de moto A liberdade no ar O motor pode falhar A corrente pode quebrar Mas o sonho, esse nunca vai morrer Das curvas da vida, seguimos a percorrer Na estrada de terra, no asfalto a rodar Chuva, poeira, vamos sempre juntar Com um sorriso no olhar, nada vai nos parar O sonho é mais forte, ele sempre vai guiar Cada quilômetro eu conto uma história pra contar Com o vento no rosto, seguimos sem voltar O destino é incerto, mas a jornada é real No horizonte distante, o sonho é imortal Na estrada de terra Nós falto a rodar Chuva, poeira, vamos sempre juntar Com um sorriso no olhar, nada vai nos parar O sonho é mais forte, ele sempre vai guiar Se o tempo fecha Se o caminho escurecer Ainda assim seguimos Sem nunca esmorecer Cada sol que se põe, traz mais força pra lutar O sonho é mais forte, ele sempre vai guiar Na estrada de terra, no asfalto a rodar Chuva, poeira, vamos sempre juntar Com um sorriso no olhar, nada vai nos parar O sonho é mais forte, ele sempre vai guiar O sonho é mais forte, ele sempre vai guiar O sonho é mais forte, ele sempre vai guiar A questão questão é opção O sonho é mais forte, ele sempre vai guiar